Quem tá de frente é o proibido Eu não sei o que tá acontecendo Para os amigos morrendo no sofrimento Bagulho doido, isso tá me dando maior revolta E os amigos que se fui nunca mais volta Por que que esse fim tinha que ser assim? De um sem eu manter eles longe de mim Saudades doi, aperto meu coração E aí leão, fica com Deus em mão Tio Macalé, fica com Deus em mão Macaco louco, fica com Deus em mão Aqui na colina nós sentimos a falta parceiro Sem neurose, os cria não merecem esse fim E aí leão, vai deixar maior saudade Pros amigos, sua família e toda comunidade E aí leão, batalé, macaco louco Vai deixar maior saudade E aí leão, batalé, macaco louco Vai deixar maior saudade Muito querido no morro, maior saudade deixou Fica com Deus na paz do Senhor Fica com Deus na paz do Senhor Fica com Deus na paz do Senhor Ai, 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 que saudade, 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 saudade É, vai na paz e vamos ficar com Deus, eu sei que um dia vou te encontrar Valeu menor, espero chegar, valeu menor, espero chegar Tô chamado cheio de ódio no meu coração, mas não dari porque teram um gosto e Moleque puro era parceiro, eu fiel, se meu Deus tá junto com Deus te divertindo Eu não sei o que tá acontecendo Para os amigos morrendo no sofrimento Bagulho doido, isso tá me dando maior revolta E os amigos que se for nunca mais volta Por que que esse fim tinha que ser assim? De o céu manter eles longe de mim Saudades do olho, aperta o meu coração E aí, leão, fica com Deus em mão Tio Macalé, fica com Deus em mão Macaco louco, fica com Deus em mão Aqui na colina nós sentimos a falta, parceiro Sem neurose, os cria não merecem esse fim, pô E aí, leão, vai deixar maior saudade Para os amigos, sua família e toda a comunidade E aí, volando, batalha Macaco louco, vai deixar maior saudade E aí, volando, batalha Macaco louco, vai deixar maior saudade Muito querido no morro, maior saudade Deixou, fica com Deus na paz do Senhor Fica com Deus na paz do Senhor Fica com Deus na paz do Senhor Ai, amusing, saudade Fica com Deus na paz do Senhor Fica com Deus 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 na paz, quem quer希 Fica com Deus na paz do Senhor Valeu o menor, espero chegar Valeu o menor, espero chegar Fica com Deus na paz do Senhor Eu posto rato, cheio de ótimo meu coração Ajudaria quem fizeram com a sua irmã Moleque puxera pra se guerreiro fiel Seja justa junto com Deus quer ir tanto no chico A ironia da vida tem quanto é assim Tu nunca sabe a hora certa que vai ter um sim Se você se mexe mais o cara não se for e chora Os seus amigos e a família já é hoje Seja justa junto com a sua irmã